Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, as mulheres. Vamos abordar 10 curiosidades fascinantes sobre elas, que mostram o quanto as mulheres são incríveis e influentes em nossas vidas. As mulheres têm uma capacidade maior de multitarefas Estudos mostram que as mulheres têm uma capacidade maior de realizar várias tarefas ao mesmo tempo do que os homens. Isso se deve a uma maior conexão entre os hemisférios cerebrais. As mulheres têm uma expectativa de vida maior em média, as mulheres vivem cerca de 5 anos a mais do que os homens. Isso pode ser explicado por fatores biológicos e sociais, como hábitos de vida mais saudáveis. As mulheres têm uma tolerância maior à dor As mulheres têm uma maior capacidade de suportar a dor do que os homens. Isso pode ser explicado pela produção de hormônios como a endorfina, que atua como um analgésico natural. As mulheres são melhores em reconhecer emoções Estudos mostram que as mulheres têm uma maior capacidade de reconhecer expressões faciais, entender as emoções dos outros. As mulheres têm um paladar mais apurado As mulheres têm um número maior de papilas gustativas na língua, o que faz com que tenham um paladar mais apurado e sensível do que os homens. As mulheres são mais propensas a ter enxaquecas As mulheres têm uma maior predisposição genética para ter enxaquecas. Isso se deve a fatores hormonais e cerebrais As mulheres são mais propensas a ter ansiedade e depressão As mulheres têm uma maior probabilidade de desenvolver ansiedade e depressão, o que pode ser explicado por fatores biológicos e sociais. As mulheres têm uma menor chance de sofrer ataques cardíacos antes da menopausa As mulheres têm uma menor chance de sofrer ataques cardíacos antes da menopausa devido à proteção oferecida pelos hormônios femininos. As mulheres têm mais papéis de liderança do que nunca antes atualmente, mais mulheres ocupam posições de liderança em empresas, governos e organizações. Isso é um reflexo da crescente igualdade de gênero. As mulheres têm uma influência enorme na sociedade As mulheres têm uma enorme influência na sociedade, desde a criação de filhos até a liderança em governos e empresas. Elas são uma força poderosa e essencial para a evolução da humanidade. E essas foram as 10 curiosidades sobre as mulheres. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre esse tema tão importante e fascinante. Até o próximo vídeo!